Essa é uma muda de maçã, tá? É uma macieira. Vamos ver agora como germinar a maçã. Meu nome é Erika Ione e hoje nós vamos saber como germinar a maçã, as sementes da maçã, de uma maneira prática, fácil, tá? E que dá certo. Vamos lá. Nesse potinho aqui, tá? Qualquer potinho que você tiver em casa, tá? Você vai colocar aí dentro da geladeira, tá? Tá até meio suado que eu tirei agora pouco de lá. Tá? Vamos ver como é que tá a semente aqui. Vamos dar uma olhada como é que tá. Aqui, ó. Essas são as sementes já germinadas, tá? Essa semente aqui, você já pode estar colocando ela na terra. O que é que aconteceu? Tá? Você vai pegar a sua maçã e vai retirar todas as sementes, né? Tenta pegar de duas, três maçãs, né? Porque tem sementes que não germina, tá? E tem sementes também que demora pra germinar, tá? Você vai ver aqui, ó. Bem aqui no canto. Que tem sementes que ainda vai começar a germinar, tá? É, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um papel toalha, tá? Vamos umedecer esse papel toalha, ou você borrifa a água nele, ou você na torneira mesmo, joga um pouquinho de água. E aí, escorre a água, tá? Eu fiz isso aqui, tá? Ele tá bem úmido, ó. Eu molhei e escorri até parar de pingar, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Você vai, em 15 dias, já começa a germinar, algumas, tá? Em um mês, é certeza de que tudo vai estar germinado, ou começando. Dependendo da semente, né? Umas demoram mais um pouco e outras, né? Já são mais rápidas, tá? Como você tá vendo aqui, ó. Tem umas que ainda nem começou. Outras que já estão já bem germinadas, boa para ir para a terra, tá? E outras que, né? Tá no caminho ainda. Então, você só vai molhar o papel toalha, tá? Você vai fazer tipo uma caminha para eles, entendeu? E vai fechar, tá? Ele vai estar úmido. E aí, você pega o potinho e fecha e coloca na porta da geladeira, tá? A minha geladeira, como ela é um pouco potente, Se eu colocar ela próxima à parede, o papel seca, mesmo estando tampado, tá? Se eu tiver vedado isso aqui, o papel vai secar, tá? Então, coloca na porta da geladeira, tá? Aí, em 15 dias, você vai ter essa germinação. Você não vai fazer nada, não vai colocar nada. Apenas umedecer a semente. E ela só vai ser germinada no frio, tá? Dentro da geladeira. Fez esse... Fez esse... Essa caminha, né? Pegou um papel toalha, umedeceu, né? Coloca embaixo e em cima, tá? Um pedacinho de papel toalha, você dobra e faz essa caminha para ele, tá? Antes de você colocar essa semente aqui, você lava a semente, tá? Passa uma aguinha e espera secar, tá? Um dia, dois dias, ela estiver sequinha. Aí, você coloca aqui. Porque pode acontecer, tá? Dela mufar, se você não passar água nela e esperar secar. Ah, mas ela vai ficar molhadinha. Ok, mas é por conta do resíduo da maçã, né? Ela pode querer mufar aqui dentro. E outra coisa, esse papel tá branquinho assim, tá? Ele não fica branquinho assim, não, tá? Ele fica toda marronzada, laranja. Por conta da tintura da semente, tá? Esse papel foi trocado umas três vezes, tá? Durante um mês, tá? Ele não pode ficar seco, tá? Toda vez que você abrir e ele tá ver seco, você vai lá, pega um pouquinho de água. Ele tem que ficar úmido. Se ele não ficar úmido, a semente não vai germinar, tá? A semente vai precisar de umidade e do frio, tá? No caso aqui, pra germinar. Então, você sempre tá olhando, tá? Toda semana você dá uma olhada. Se o seu potinho veda bem, tá? E aí você umedece ele. E esse aqui, geralmente, eu não preciso, tá? Tem pessoas que botam no saquinho e dá certo, né? Pega um saquinho plástico, faz essa caminha aqui, tá? E aí, né, vedado bem bonitinho lá, bem direitinho, dá tudo certo também, tá? Não precisa ser num potinho, pode ser num plástico, tá? Transparente, que é bom que você vai vivendo o crescimento, tá? E aí, troca, né, pelo menos uma vez o papel, que fica muito amarelado, né? E aí você troca o papel dele. E em um mês, 15 dias, 20 dias, um mês, a certeza de que vai tá germinado. E aí, quando tiver dessa maneira aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Quando tiver germinado, ó, tá? Isso aqui é a raiz dele, tá? Isso aqui, ó, essa sementinha aqui vai ser a folhinha, tá? Então, você vai plantar ele assim, ó, em pé, tá? Deixa só a sementinha de fora, que a sementinha aqui, ó, vai sair a folhinha. Tá? Aí você planta ele na terra, tá? Planta um por um. Que é certeza de que vai dar certo, tá? Não tem como dar errado isso aqui. Já germina, já deu a raiz, você coloca que todas elas vão brotar, tá? Eu vou mostrar pra vocês agora, ela é um pouquinho maior. Eu coloquei ela no chão, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Dá super certo, não tem erro não, tá? Parece que a maçã, né, é difícil de germinar, tá? Mas não é não. Vou logo mostrar pra vocês o vídeo, tá? Mas eu gostaria de pedir pra vocês deixarem o seu like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho para as notificações, tá? Deixa o seu like aí, gente, tá? Não custa nada. Me ajudem no canal. Essa aqui, pessoal, é a macieira que tá no chão em desenvolvimento, tá? Ó, o caule já tá começando a engrossar, tá? Ela tá molhada assim por conta que tá chovendo, mas eu não costumo molhar ela não por conta... Pra não criar fungo, tá? Só o chão mesmo, a terra molhando, tá? Essa aqui tá bem desenvolvida. Daí, quando você for tirar, tá? Essa sementinha da geladeira, tá? Do jeito que tá aqui, ó, tá? Lembrando que isso aqui é a raiz dele, tá? Esse branquinho. E a folhinha é essa sementinha, vai sair daqui, tá? Tá quase pronta pra sair. Você já pode colocar ela do jeito que tá aqui na terra, tá? Deixar essa... Só essa pontinha preta, a sementinha, do lado de fora, tá? E coloca num potinho pequeno, entendeu? Ou um pote grande. Você sempre tem que deixar essa terra úmida, tá? Não deixa secar, não. Se não mata a semente, tá? Colocou na terra a semente, já pode ir direto pro sol, tá? E quanto mais sol, melhor pra ela, tá? Ela desenvolve mais rápido e melhor, tá? Quanto mais sol em cima dela, melhor. Parece que vai morrer por conta, né? Tá pequenininha, mas não. Essa aqui, tá? É essa sementinha que foi posta aqui, que tá sendo... Que cresceu aqui no sol, tá? E ela fica no sol da tarde aqui e tá em desenvolvimento. Tá ok? É isso, pessoal, tá? É um método muito simples, tá? Muito fácil de ser feito. Depois que conseguiu germinar, tá? Pra chegar aqui, é muito simples. Só colocando, faz um buraquinho, ó. Vou mostrar pra vocês, tá? Vocês fazem um buraquinho. Isso aí é porque eu fiz com o dedo. Pega a semente, ó. Coloca aqui, tá? É porque eu tô com uma mão só. Mas aí vocês vão colocar bonitinho. Tá? A câmera não tá ajudando muito, né? Mas vamos lá. Depois que... Opa, caiu. Vamos ver aqui, peraí. Deixa eu botar essa menorzinha. A câmera embaçou agora. Mas vamos lá. Deixa eu pegar outra aqui, que tá difícil pegar essa aí do... Tá difícil aqui pra mim. Ó, essa aqui, ó. Não germinou, tá? Mas dá pra ver que vai germinar por conta que tá saindo uma pontinha branca. Tá? Vamos tentar pegar isso aqui. É que eu vou fazer. Vou colocar ela aqui, ó. Na terra. Tá? Aí eu vou deixar ela em pezinha. Preferência, tá, gente? Mas se não tiver, ela mesmo se ergue. Tá? Essa aqui ficou meio dobrada por conta do... Da outra planta que tava próxima dela. Mas aí ela endireita. Ela fica retinha novamente, ó. Tá? É isso aí, pessoal. Tá? Você vai enterrar a semente, tá? Vou jogar a terra em cima. Deixar essa aqui pra cima, tá? Que eu fiz um buraco grande aqui. Mas não tem importância não que ela vai sair pra fora. De qualquer maneira. Tá? Aí. Você aperta bem. Terra úmida. E agora sol. Tá? Deixa no sol que vai ficar igual essa aqui. Logo em seguida vai tá mais grandinha igual a outra. E ela vai crescer dois metros, né? E vai embora, né? E você vai podando ela. Tá? Ela vai entrar em crescimento, né? No sol forte ela vai crescer. E cuidando dela, né? Porque ela é sensível a... A fungo, né? A conchonilha, né? Então sempre olhando as folhinhas pras pragas não tomarem conta dela, tá? Logo logo você vai ter uma macieira em casa, tá? Um abraço a todos. Assim que essa macieira tiver grande, tá? Ela já tiver com um tamanho bem, né? Razoável. Eu vou tá mostrando pra vocês aqui o desenvolvimento, tá? E quanto tempo mais ou menos demorou pra ficar do tamanho que vai estar, tá? Um abraço a todos, pessoal, tá? Deixa seu like. Não esquece de deixar seu like, tá? Qualquer dúvida, né? Pode perguntar aí nos comentários, tá bom? Um abraço. Até logo.